Oi pessoal, tudo bom? Hoje é o Trânsito do Amor da minha vida! Voltei gente! Demorei, mas cheguei! E a gente veio bater um papo sobre sair de casa, porque a gente não mora mais com nossos pais Só que a gente teve, tipo, histórias muito diferentes pra isso acontecer E como muitas pessoas também te perguntam, né, sobre vir morar com a cidade de São Paulo Sim! Como fazer, então... Eu também acho que vai dar uma força É, e tem coisas que vocês não imaginam Tem gente que acha que vai morar sozinha e vai ser... Muito fácil! Festas, não sei o que... É só boleto e angústia Acho que a grande maioria já sabe mais ou menos como eu saí de casa Então eu saí de casa pra fazer faculdade, eu morava em Longaguá Daí eu vim pra São Paulo pra estudar, prestei vestibular e passei aqui E os meus pais me ajudaram muito financeiramente, inclusive eles me ajudam até hoje E você vê um pouco disso também, né? Eu primeiro passei na faculdade pra Engenharia Elétrica, no meio do terceiro ano Aí meus pais, ai, cansa, eu tenho que ler Ai, meu Deus! Olha, cuida pra mim! Ai, tipo, eles pagaram tudo, tipo, eu me mudei pra outra cidade, apartamento Tipo, tudo era por conta deles Só que aí depois eu falei, não quero Engenharia Elétrica E aí quando eu decidi mudar foi tipo... Totalmente diferente Você faz! Boa sorte, querida! Não sou obrigada a nada Boa sorte, é! E aí, tipo, eu tive que começar a trabalhar, mudei pra outra cidade, passei perrengues Mudei em casa de amigos Tipo a minha Porque, nossa gente E agora tem outra cidade E é muito isso, porque assim Por isso que eu sempre aconselho ao máximo vocês, tipo Conseguirem o apoio dos pais pra serem de casa Porque sem o apoio dos pais é muito, tipo assim, se vira E é só perrengue Porque, tipo, você trabalhar e pagar uma faculdade, pagar aluguel As contas Gente, é muita responsabilidade, tipo E não dá E é muito cansativo também, entendeu? E tipo, não é Ai, se eu não ganhar dinheiro eu não vou sair É tipo, mano, se eu não ganhar dinheiro eu não vou comer Eu não vou ter um aluno de dormir Não dormir, morar, sabe? É muito maior a responsabilidade Hoje ele mora com o namorado, né? É Eles, tipo, juntaram as rendas Pra ver se, tipo, era possível Bancar uma casa Mudarmos de cidade Porque também São Paulo São Paulo É, tipo, super faturado São Paulo, né? E tipo, isso é uma realidade Morar sozinho em qualquer outro estado Acho que, com exceção, é tipo, Rio de Janeiro Estados mais grumetizados São bem mais caros Mas com essas exceções Tipo, é muito, muito mais incômodo É muito mais tranquilo Tanto que eles estavam conversando se era uma possibilidade Tipo, vim pra São Paulo ou não Porque, às vezes, vale mais a pena não morar em São Paulo E vim visitar São Paulo Aham, porque eles têm esse dinheiro Eles conseguem ter Tipo, vale mais a pena eles pegarem essa grana E vim visitar do que tentar morar aqui Porque se eles morarem aqui eles vão ficar cargando a muito mais curta Exato Verdade Saiba onde você quer morar, né? Isso Conheça o lugar Saiba o custo de vida A localização Conheça pessoas Acho que o custo de vida muda muito, né? Ai, o custo de vida É totalmente diferente Tipo, eu penso que Quanto eu pago num salcadinho aqui em São Paulo Enquanto eu pagava num meu guarde Tudo é pelo menos dois reais diferentes, sabe? Tipo, mano, isso faz tanta diferença no fim do mês É tipo uma diferença absurda, assim Tipo, gente, quarenta reais você consegue Em alguns lugares fazer uma feira pra passar a semana Uhum E tipo, em São Paulo Não Quarenta reais você vai pra passar dois dias É Três no máximo Não, tipo, a não ser que você cozinhe em casa e tal Ó, uma dica muito boa é Aprenda a cozinhar Porque quando você aprende a cozinhar, gente Você fica, tipo, liberto Uhum E é muito bom, tipo, ontem mesmo a gente chegou do rolê A gente saiu do metrô e elas foram direto pro restaurante Falei assim, gente, eu vou comer em casa porque é desgraça, né? Mas, tipo, só esquentei a comida Fritei os nuggets É, ela já tinha feito lanche, tinha feito feijão, tinha feito arroz Fechou tudo pronto Se você for pagar uma refeição fora de casa, dá uns 16 reais Uhum Se você for no mercado e comprar isso de comida Dá, tipo, pra você comer bem mais tempo E não, tipo, uma refeição É, pra comer uns quatro dias até Tipo, você comprar arroz e feijão e mistura É, mistura Você também fala mistura Eu não Você também fala mistura Não Eu falo, ah, fazer uma salada Um negócio Não Tipo, a mistura é o que acompanha o arroz e feijão Outra coisa que eu acho muito importante Você já escolheu onde você quer morar O que você vai fazer lá Se você tá indo pra estudar Se você tá indo pra trabalhar Sei lá Aprender um novo idioma Não sei o que você vai querer morar, né? É, o mais importante de qualquer coisa É juntar dinheiro Acho que quanto mais Quanto maior for a antecedência Que você começar a juntar dinheiro Mais fácil vai ser lá na frente Sério E, tipo, gente Juntar dinheiro Tipo, a galera é muito nova, né? Então não tem como, tipo Ai, o fim do meu salário Porque a maioria nem trampo Mas, tipo assim Seu pai te deu, sei lá 20 reais pra você ir no cinema Tipo, sobrou uma grana Guarda, sabe? Pode ser um copinho muito tosso Não vai sombrar uma brusinha Que você nem precisa Exatamente Tipo, pode ser Guardar o dinheiro mais tosso Que você ganha, sabe? Gente, quantas vezes Não guardei dinheiro de troco de salgado Da escola Pra não vir moeda pra somar Ela tem uma bolsinha ali É com moeda De outra geração Porque quanto maior for a antecedência É mais fácil a gente se mudar E tipo, eu não sei qual a idade de vocês Mas, se vocês tiverem tempo Livre Gente, procura um jovem aprendiz Alguma coisa Porque se você pretende Ir pra uma cidade Arranjar um trabalho E ter experiência Tipo, faz toda a diferença Porque, hoje em dia O mercado de trabalho Ele exige isso Aham Tipo, você pode estar lá Na maior boa vontade Na entrevista Tipo, a melhor entrevista Mas, se você não tiver experiência Tipo, te desclassificam Nem te chamam pra entrevista Sei lá, façam alguma coisa Deem aula Sei lá, se você é bom Em alguma matéria Acho isso muito legal Porque dá uma enriquecida no currículo Tipo, mesmo que não seja Tipo, carteira assinada Contra experiência Tipo, ah, ele tá indo atrás Ele tá se esforçando E ele tem público Ele sabe lidar com as pessoas Tem responsabilidade É, vai mostrando suas características E isso ajuda bastante Porque dinheiro É uma coisa importante É uma coisa importante E as pessoas muitas vezes Não levam a sério Tipo, não tem ideia Eu vou perceber como, tipo A sua relação com o dinheiro Te muda como pessoa Sabe? Porque você valoriza coisas Tão diferentes Tipo, é óbvio Que é muito legal sair com os amigos E pro outback Mas, tipo assim Quando você não tem grana pro outback Você sai com os seus amigos Pra, sei lá Dividir um habibis, tá ligada? Tipo, essas coisas São muito mais emocionantes Porque ainda não E pensaram tipo Nossa, eles tão ali no perrengue Não É, não tá só na parte boa Tá tipo Saúde na dor Exatamente Mano, claro, muitas vezes A gente não tinha nem dia da passagem A gente falou assim É, vamos contar os trocados É, tipo Vamos fazer o que dá Sei lá, vamos juntar E comer um bolinho Um bolo Inclusive a gente vai fazer isso Descobri que tem um Que vende de pacote de 5 reais É isso, a melhor coisa da minha vida Outra dica Faça os cálculos Tipo, esse dinheiro aqui vai pra aluguel Esse vai pra comida Esse vai pra conta de energia E pague suas contas Depois você pensa em gastar com outras coisas Porque tem muita gente Que não tem noção Tipo, ah, vou comprar essa brusinha Passar aqui no crédito Aí quando chega o boleto No mês que vem Esquenta as brusinhas É, não tem dinheiro pra pagar Tipo, o que você precisa pra viver Eu tenho uma listinha Tipo, do meu financeiro, né Daí tipo, eu sempre anoto por prioridades Então tipo assim, a prioridade Nesse momento Mesmo que não seja eu que pague a conta diretamente A prioridade é a faculdade, o aluguel E tipo, luz, energia Aí depois vem, tipo, internet Depois vem, tipo, cabelo, tá ligado? Tipo, o que vai pro fim da lista É sempre que eu posso cortar Tipo, em alguma emergência, entendeu? Tipo, ah, sei lá Eu faço aula de dança Se tiver algum perrengue Eu deixo de fazer aula de dança Porque, tipo Eu não preciso de aula de dança Pra sobreviver, entendeu? Se ficar muito perrengue Ela fica com o cabelo ruim Ela fica sem lavagem Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mas aí ela vai comer Ela vai sobreviver Exatamente Até o próximo mês Que ela lavou o cabelo Exatamente Depois, quando as coisas melhorarem Eu volto a fazer aula de dança Eu volto a cortar o cabelo Algumas coisas assim, sabe? E tem vários aplicativos maravilhosos É onde administrar o dinheiro Que você não tem que colocar nada Você só loga o seu cartão E ele faz todas as contas pra você Ele economiza tudo pra você Tipo, são maravilhosas, sério Gente, se preparem Porque morar sozinho Não é só sair E ser independente da festa Isso é o menor, né? Isso é tipo Detalhe É nada Morar sozinho é o quê? Vim pra casa Vim pra casa Fazer comida Lavar roupa Lá no banheiro E no mercado Chorar porque eu tô com saudade de alguém A pior coisa pra mim é comer sozinha, cara Eu odeio comer sozinha Eu sempre tipo Ligo alguém pra fazer FaceTime Eu assisto um vídeo Porque comer sozinha é a pior parte Ai, eu tinha essa Era péssima Mas aí eu esperei Mas eu acho que é pior Fazer comida só pra você Ai, eu não Ai, eu acho Eu sou bem gorda Me coloco Só eu que vou comer essa porra Eu não Porque tipo Fazer comida só pra mim Não como, cara Morar sozinho Tem essa de tipo Sabe lidar tanto com a solidão Quanto com as suas responsabilidades Sabe? Tipo, saber que tudo depende de você Óbvio que o meu pai me ajuda financeiramente Mas sei lá Se eu ficar doente amanhã Ele tem a vida dele As coisas dele pra fazer Sabe? Tipo, eu que me vi Eu que vá no médico doente mesmo Chame alguém Que possa sair comigo Sabe? Eu acho tipo Eu que tenho que ver essas coisas Eu que tenho que me resolver Tanto com roupa Com as responsabilidades da faculdade Do trabalho Tudo depende de mim, sabe? É, quando eu fico doente em casa Sozinha antigamente Aham Aí acaba assim Com um edredom na cabeça Eu vou morrer Não tem ninguém pra cuidar de mim Nossa, eu vi várias paranadas Meu Deus Se eu ficar doente Não tem ninguém mais saber Mas é só você avisar As pessoas ficam doente Se você contar pra aula Gente, eu tô doente Se eu parar, ó Exatamente Vem aqui em casa E mano Mesmo você morando sozinho Sempre vai ter um amigo Um vizinho que pode te ajudar Sabe? E te ajudar vai ficar uma semana de olho em você Mas sei lá Meu, você pode descer na esquina Comprar um remédio pra mim Que eu tô meio mal Ok, você não vai morrer de fazer isso Mas também vem lá do bom, né? Porque a gente tá só acabando com morar sozinho Tanto que a gente prefere, né? É, morar sozinho Porque você fica independente Em todos os sentidos É, você vê que você não precisa de outras pessoas Assim, bem egoísta Não, bem egoísta Não, mas é sério Tipo, você se reconhece muito como pessoa, sabe? Tipo, tipo Nossa, eu sou capaz de fazer tudo isso, sabe? Eu sou capaz de cuidar de mim mesma Isso significa muito, sabe? Tanto financeiramente quanto pessoalmente E eu acho que, assim Pelo menos uma vez na vida Você tem que ficar sozinho Pra você se conhecer Porque você nunca é você mesmo Assim, completamente Quando tá com outra pessoa Por mais que seja o seu amigo Seu namorado Tem uma parte ali que você guarda pra você E quando você fica sozinho Não Você pode chorar Pode, sei lá Fazer o que você quiser Você pode sentar no chão da sala e chorar Que nem um bebê É, você vai conhecer como você lida com solidão Com... Responsabilidade Responsabilidade Então É muito importante pra você crescer como pessoa Você ficar sozinho Lidar só com você mesma Tipo É um aprendizado pessoal muito pleno, gente Sério Tudo, tipo Se você pensar besteira demais Você vai ficar mal Se você só curtir a vida demais Você vai ficar mal também Tipo Você tem que... Sabe? Você tem que lidar com tudo Você tem que ser o administrador da sua vida Isso é muito louco E é muito lindo também É Porque... Quando eu tinha a idade deles Eu via como uma coisa tipo Super distante, sabe? Tipo Ai meu Deus Eu vou escondir Eu quero uma lá sozinha Porque eu sou ainda minha vida E não É uma coisa muito mais acessível do que parece Principalmente se você dividir apartamento Eu já tenho um vídeo sobre isso Tipo Dividir o apartamento Tipo barateia todos os seus custos E a experiência é muito parecida Querendo ou não Vocês gostaram da companhia Espero que tenha sido útil esse vídeo, né? Porque... A gente só fala desse tema É Inclusive a gente precisa fazer bolo É Vamos lá comer É isso, gente Um beijo enorme Não desistam Paz